O colérico e o sanguíneo, todos nós temos os quatro, mas sempre temos dois predominantes e que dizem muito das nossas reações, da forma como a gente sente as coisas, da intensidade da nossa vontade, do demonstrar isso e da nossa emoção principal, da nossa casa emocional. Então, coléricos e sanguíneos, quando não vão bem as coisas, a casa emocional é a raiva. É o lugar onde eles vão quando as coisas não vão bem. Estou encaixando as peças lá no... Raiva quando as coisas não vão bem. Pode ser uma frustração causada por alguém ou não. Ou eu mesmo me frustrei de não conseguir alguma coisa que desejava. E aqui em casa, somos três coléricos. Então, nós tivemos que aprender muito a como levar alguém de temperamento predominantemente colérico. Porque se eu já tenho esse temperamento desse jeito, se eu não tiver recursos para lidar, eu desequilibro. Se eu, no meu repertório, vamos fazer a metáfora da caixa de ferramentas. Se eu não tenho uma ferramenta que vai para um outro caminho, que vai para a paz, que vai para a reflexão. O que acontece? Eu deixo essa criança com ainda mais raiva. E aí, eu sou o alvo da raiva. Fui eu que causei a raiva. Aí, aquela raiva não é contra um objeto que eu não consegui encaixar. É contra você, é contra o pai, é contra a mãe. Outra coisa que eu preciso explicar sobre o colérico. A capacidade cognitiva desse temperamento é gigante. Então, ele entende acima dos quase quatro anos dele. Ele entende muito as coisas. Quando ele entende, logo a gente acha que ele já aguenta. Por entender, ele já dá conta de responder à altura. Só que a inteligência emocional dele está aqui. Então, por ele já entender, eu já espero uma resposta mais madura. Uma resposta diferente. E não vem. E daí, eu acho que ele está manipulando. Eu acho que ele está fazendo de propósito. Eu acho que ele está desafiando. Eu acho que ele está testando. E não é. Ele realmente não dá conta ainda, emocionalmente. A primeira coisa que a gente precisa excluir da vida, sendo pai e mãe de um colérico, ou predominantemente colérico, porque tem todos os temperamentos. A gente não diz não. Como, Isa? Como é que eu vou educar o menino sem dizer não? A gente vai dizer não sem dizer não. Tudo de exemplo da vida real, tá? Tudo isso que eu vou falar aconteceu de fato. Entrei no carro. O menino com três anos, dois, não me lembro mais. Passa na frente de uma padaria. E aí, eu preciso entender de cérebro. Eu já sei que naquela padaria ele comeu um pão de queijo. E gostou. Então, quando ele passa na frente da padaria, aquilo dispara uma âncora. A padaria é pão de queijo. Ele tinha acabado de almoçar. Eu estava com fome. E o que ele diz na hora que eu olho a padaria? Eu quero pão de queijo. Aí, eu penso, daqui com os meus botões, todas as coisas que eu tenho para fazer ainda, agora, que tem horário. Acabamos de almoçar. Não faz sentido comprar pão de queijo. Mas a gente ainda ia passar num cartório. A gente ia passar numa imobiliária. Pegar chaves. Visitar um imóvel. Porque eu estava nesse momento de mudança e tal. Depois, devolveríamos a chave na imobiliária. E aí, teríamos terminado o nosso dia. Mas tinha hora marcada para isso tudo. Ou seja, não cabia parar e comprar pão de queijo. E também estávamos de estômago cheio, porque tínhamos acabado de almoçar. Filho, nós vamos para o racional. Nós acabamos de almoçar, meu amor. Nós não estamos com fome, querido. Com cara boa, falando bonitinho. Nós vamos fazer essas coisas. Então, no final do dia, nós podemos comer o pão de queijo. Eu quero pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. E aquela criança tem uma vontade tão grande que ela faz um escândalo. Que ela ganha na birra. A gente para e compra a porcaria do pão de queijo e dá para o menino comer para conseguir fazer o resto das coisas. Porque ele tem tanta intensidade que de duas, uma. Primeiro, ele não vai me dar passo para pensar e fazer o resto das coisas. Segundo, eu vou morrer de vergonha. Porque ele vai ficar gritando na frente das outras pessoas e não vai parar. E ele registra o quê? Que com uma grande birra, ele consegue o pão de queijo. E é tudo que a gente não quer. Porque eu já tinha ido por esse caminho de estudo. Não porque sou melhor, gente. Porque meu menino chorou tanto que eu tive que estudar. Fui obrigada a estudar para entender como é que eu lidava com aquele menino. E aí aprendi essas coisas que eu estou falando para vocês. Não sou naturalmente assim. Só para deixar claro. Já sabendo disso, eu pensei Nossa, pão de queijo agora não cabe na vida. Se eu parar agora, eu vou me atrasar. Acabou de comer. Mas ele viu. A âncora lembrou, quis, estímulo, resposta. Então eu fui no querer dele. Acompanhei rapor da programação neurolinguística. Acompanhar para depois conduzir. Eu falei, que delícia! Pão de queijo! Que boa ideia! Maravilha! Nós vamos comer pão de queijo. Não disse não, beleza? Vamos, ó. Na imobiliária, no imóvel, no cartório, devolver a chave na imobiliária e depois pão de queijo. Isso é o não sem dizer não. Peraí, eu tenho que dar um jeito de falar não sem dizer não. Porque na verdade não era um não, era só um não agora. Como que eu vou conduzir esse menino com esse temperamento para um não sem dizer não? Ou um não agora e sim depois. Boa ideia! Maravilha! Nós vamos fazer isso, 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 isso e depois pão de queijo. Com o que eu tive que lidar? Já está na hora do pão de queijo, mãe? Nós fizemos só duas coisas. Eram quatro, não é? Ah, então tá bom. Aí ia para o outro lado. Agora é a três, né, mãe? É, agora é a três. Pão de queijo é a cinco, lembra? Beleza. E aí a gente viveu esse dia e foi tudo. Vocês estão precisando? Para que consigam viver do jeito que já entenderam, que desejam, sem os conflitos todos e conduzindo ele também para que não seja ele determinando que agora é o pão de queijo e a gente está refém deles naquela vida. Não é? Isso. E ele vai aprendendo também. Com isso ele percebeu, não é tudo na hora que eu quero, tem o cartório, tem isso, tem aquilo. Ele conseguiu absorver um monte de coisa. Isso é limite. Não está saindo do jeito que ele quer. Mas eu estou entregando esse limite de uma maneira que com esse temperamento e com essa maturidade dos três, quatro anos, ele absorva sem uma crise. Alguns temperamentos, eles já vêm com algumas competências de fábrica e um outro caminho a se desenvolver. Você já sabe. Então, para que serve o temperamento? Para muita coisa. Primeiro, porque a criança tem uma missão na vida. Então, ela vem no temperamento para facilitar essa missão, compartilhar conhecimentos. Antes de ter filho, eu já compartilhava, eu já dava treinamento, palestra, aula, né? Então, Deus me deu dois temperamentos muito fortes, como dominante e subdominante. Por quê? Porque até se faltar o microfone, eu vou me fazer ouvir. Eu precisava desse arrojo, dessa explosão para isso. E eu sou muito feliz fazendo isso. Um caminho na vida que encaixa com esse jeito de ser. e aí é feliz. Gosta do que faz, faz até de graça, quando, né, caridades. É algo que me realiza, que funciona, que as pessoas gostam, que eu também gosto. É maravilhoso. E se todo mundo devia encontrar na vida? Existe algum propósito, alguma missão para esse temperamento ter vindo assim. Ótimo, já entendi. Agora, também vem para o pai e a mãe saber qual é o caminho de desenvolvimento que aquele espírito, aquela alma, aquele ser precisa. Então, se ele veio sabendo de fábrica, mandar, qual é o caminho de desenvolvimento deles? Aprender a pedir. Agressividade com a raiva, qual é o caminho de desenvolvimento? Tristeza. Sentir também a tristeza, porque, às vezes, não sente tristeza. Até na hora que morre alguém e fala, que raiva. Por que não morreu uma pessoa ruim e foi morrer logo essa pessoa que era boa? Sabe? Então, acessar também a tristeza, que é importante que citamos também. Se ele veio de fábrica com essa coisa de pensar em si, de correr atrás dos seus interesses, de garantir que ele vá primeiro, que ele faça sozinho, qual é o caminho de desenvolvimento? Pensar no outro. Então, por essa análise dos temperamentos, eu também vou fazendo o meu plano de ensino como pai e mãe. Os caminhos de habilidades, de coisas que eu sei que essa criança me pede para desenvolver, porque algumas coisas vieram de fábrica. Tem temperamentos que é todo oposto, que sabem pedir e nunca sabem mandar. Ele precisa aprender a mandar, porque vai ter situações na vida que ele vai precisar mandar. Ele cede a vez, ele dá para o outro, ele deixa o outro ir na frente todas as vezes, ele apanha e não revida. Ele precisa aprender a cuidar de si, não sempre ceder. Também ceder, maravilhoso que ele saiba ceder, mas ele também precisa cuidar de si, defender-se. É para isso também que serve o temperamento. Ele é um mapa, para a gente saber o que a gente vai precisar desenvolver naquela criança, porque não veio de fábrica. Então, me lembro de situações específicas para dar exemplos para vocês. De um meu filho com dois anos, estender um copo assim para mim e falar, água? O que é isso, gente? Aí eu levo na brincadeira. O que é isso, gente? É assim que pede? Não, gente. Como é que pede bonitinho? Aí ele ficava me olhando assim, eu, água por favor. Água a favor! E o jeito bonitinho? Água a favor, mamãe? Ah, aí eu entrego a água. Então, essa educação, não só das palavras, mas do tom de voz, do não verbal, do todo da comunicação, a gente precisa fazer com esse temperamento. Não precisa ser brigando, não precisa ser castigando, não precisa ser punindo, pode ser até brincando. Por quê? Porque eu já sei que esse temperamento com o castigo não vai bem. ele vai ficar dez vezes de novo com raiva, dez vezes mais raiva. Então, eu preciso buscar com ele a alegria, a tristeza, outras emoções. A raiva já veio. Então, se a minha educação provoca mais raiva, eu coloco essa criança em desequilíbrio. Ela exacerba o que já veio de fábrica. Fica demais, fica ruim, fica negativo. A gente, não tendo recursos, recorre ao castigo. Porque quando a gente foi enchendo a nossa caixa de ferramentas, colocaram o castigo como uma opção para nós, na nossa cultura, na nossa criação. Mas eu acho que agora que a gente entendeu muito mais de cérebro, do desenvolvimento, das neurociências, a gente tem tanto recurso agora que a gente não precisa mais do castigo. A consequência, sim, tá? Então, por exemplo, uma criança que se recusa a colocar o casaco num dia frio. Isso acontece bastante. Eu não preciso disputar com ele. Por quê? Por que eu sei que precisa pôr o casaco? Porque eu já passei frio algum dia na minha vida. Se eu tiver um frio que vai ficar doente, eu não vou rápido e volto. Eu vou ficar mais tempo. Então, não faz sentido. Eu levo o casaco. E eu não discuto com a criança. Eu falo, ah, você não quer colocar agora? Então, tá bem. Levo pra você. Ou você mesmo leva, que seria já a consequência. Eu gosto que a criança mesmo leve. Mas não em tom de castigo, né? Então, leve. Porque se você sentir frio lá fora, você coloca. E aí, você permite a consequência. Que é sentir o frio. Que é carregar o casaco. E aí, ele vai perceber. De duas, uma. Ou ele realmente vai sentir o frio e vai colocar porque não há disputa de poder. Eu não tava certo e você errado. Nós não estamos num cabo de guerra pra ver quem tem razão. Não é isso que importa. Realmente, está frio. Sentiu frio? Agora, faz sentido colocar o casaco. Porque essa criança, ela é uma criança que não faz nada que não tenha sentido para ela. Ela não faz nada porque a gente tá mandando. Ela faz o que faz sentido. Se faz sentido, ela faz. Se ela não vê sentido, ela não faz. Pelo contrário. Se ela não vê sentido e você tá mandando aí, que ela não faz. O que um guia de uma excursão faz? Ele não manda. Ele não disputa poder. Ele não quer falar que ele é uma... Ele só vai mostrando o caminho que ele já conhece. Entende? Sem discutir. Sem brigar. Sem falar, olha, pode ir por ali. Mas, sabe, teve uma vez que uma pessoa foi por ali e deu um acidente. É isso que o guia faz. Então, a gente também vai fazer isso com a criança. Olha, uma vez, aí conta histórias. Histórias são lindas com as crianças. Porque a gente não tá falando diretamente delas. Nós estamos falando de alguém que foi burro e deu ruim. Não é ela, entendeu? Alguém que fez essa escolha e teve essa consequência danosa. Então, as histórias são fontes excelentes de você passar lição de vida, consequência, valores. Isso não condiz com os nossos valores, sabe? Uma vez uma pessoa fez isso e ficou sem amigos. Porque ninguém gostava de alguém que fazia dessa forma. E eu vou contando histórias. Como Jesus fazia. Jesus fazia as parábolas. Ele já sabia que se eu falasse vocês estão sendo egoístas, as pessoas iam ficar na defensiva. A criança fica também. Agora, se eu falo de um pescador que foi egoísta, se eu falo de um passarinho que foi egoísta, a mensagem entra sem comprometer a autoestima, sem comprometer o vínculo comigo. Como é que eu faço metáfora, Isa? Você conta a mesma situação com outros personagens. E no final, você pode ter dois caminhos. Ou você fala das consequências negativas pra que a criança não faça aquilo. Ou você fala o que você espera que a criança faça. Você pode ter um final bom. Olha, daí ao invés de fazer isso, ele fez isso. E foi muito legal. Deu certo. Todos ficaram bem. Por que também? Às vezes a criança não sabe o que fazer. Então eu entrego recursos para ela. Uma criança de temperamento colérico odeia sentir-se controlada. Ela não quer sentir-se controlada. Ela tá no controle dela mesma. Mas nós precisamos controlar a situação. O tempo, a hora de sair, não é? Então eu vou criando ferramentas e formas lúdicas pra que a criança se mantenha no controle. Ela dela mesma e eu no controle do macro, da situação toda. Do tempo, por exemplo. Eu nunca vou trabalhar com uma criança dizendo, não, assim não se faz. Isso é feio. Isso é ruim. Não. Você fala, ah, foi esse jeito que você encontrou de lidar com isso? Entendi. Esse jeito causa isso, isso e isso. Tem esse outro jeito de lidar. Você já põe outra coisa no lugar. Então substitua comportamentos. Não tente eliminar comportamentos. Não tente ir para o nosso celular. Obrigado.